Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje eu vim falar sobre esse produto que tem dado que falar nas redes sociais, que é o Smoothie Experience, que nada mais é do que uma progressiva de chuveiro 100% natural e livre de formol, tá? Ela promete aí um alisamento instantâneo e prolongado por até três meses. Então, se você quer saber se esse produto realmente funciona e se vale a pena comprar, fica comigo aqui até o final do vídeo, que eu vou dar o meu feedback pra vocês, tá bom? Eu comprei duas unidades, tá? Devido ao custo-benefício. Comprei no site oficial. Eu recomendo muito que vocês comprem no site oficial, tá? Por quê? Porque eu já ouvi dizer que tem pessoas falsificando esse produto. E se tu usar um produto falsificado, pode ser que ele não te dê o resultado esperado ou pior, te faça algum mal, tá? Além disso, no site oficial, eles te dão 30 dias de garantias, tá? Se tu não gostar do produto, tu tem 30 dias pra devolver e eles te reembolsam todo o teu dinheiro. E foi exatamente por isso que eu comprei, porque me passou um pouco mais de segurança. Junto com o produto, veio essa guia de aplicação, tá? Chegou com aproximadamente sete dias na minha casa, tá? Sete dias úteis. E junto vem essa guia de aplicação, que é muito legal. Ele te ensina passo a passo de como aplicar o produto, tá? E eu segui exatamente o que tá aqui. Lavei o meu cabelo com shampoo anti-resíduo. Tirei o excesso de água do cabelo. Apliquei o smoothie em todo o cabelo. Apliquei generosamente, tá? Nada de miséria. Apliquei aí, respeitando essa distância da raiz. E essa quarta etapa aqui, né? Que é o tempo que fica no cabelo, depende muito do seu tipo de cabelo, tá? O meu e da minha mãe, que eu apliquei em mim nela, vai de ondulado a cacheado. Então, eu deixei aí de 40 a 50 minutos no nosso cabelo, tá? Depois você vai retirar o excesso do produto com água. Depois você vai secar com secador. E depois você vai finalizar com a prancha. Aqui diz pra você finalizar de 10 a 15 vezes. Eu fiz de 3 a 5 vezes e deu certo, tá bom? Essa etapa 6 e 7 é muito importante. Por quê? Porque apesar de ser um produto natural, esse produto é um produto termoativado, tá? E o que isso quer dizer? Que se você não usar uma fonte de calor, ele não vai funcionar. Ele só é ativado com calor. Então, se você não secar e se você não finalizar com a prancha, não vai funcionar. É por isso que muita gente compra progressiva de chuveiro e diz que não funciona. Porque não faz essas duas etapas. Só lava o cabelo e acha que vai acontecer um milagre. Não é. Você tem que secar e você tem que finalizar, tá bom? Sobre a composição do produto. Aqui diz que ele é um complexo de aminoácidos de proteínas, tá? Um blend de ácidos frutais. Eu olhei aqui na composição, tá? Em inglês. Mas se você traduzir direitinho, eu traduzi. Não tem nada que remeta a formol, tá? Então, pode-se dizer sim que ele é um produto natural e que não tem formol. Além disso, o cheiro dele é maravilhoso. Eu nunca vi uma progressiva com cheiro tão bom. Geralmente, progressiva que tem formol tem um cheiro forte. Essa não é, gente. Tem um cheiro muito bom. Eu nunca vi uma progressiva com cheiro tão bom. Essa aqui usou eu e a minha mãe, tá? É, rende em média, acho que umas três aplicações. Porque eu já usei. Ela usou também. E ainda tem um pouco aqui. Não sei se dá pra ver. Ó. Ainda tem um pouquinho. Então, ainda dá pra fazer mais uma aplicação, tá? É... Essa aqui ainda tá aberto. Ainda tá fechado, tá? Faz um mês que a gente comprou. E a gente usou somente esse tubo, tá? E o meu feedback, né? A parte mais importante do vídeo. Gente, eu realmente amei essa progressiva. Com certeza eu vou comprar novamente. Não me arrependo de ter comprado. Muito pelo contrário. Foi um achado. É... Alisa realmente o cabelo. Hidrata. Eu vou deixar aqui. Eu e a minha mãe, a gente morre de vergonha de aparecer, né? Mas eu vou deixar aqui pra vocês o nosso antes e depois, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Mais uma vez, comprem no site oficial. Não comprem nesses outros sites, tá? Que pode ser produto falsificado. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site oficial, caso vocês queiram adquirir o produto, tá bom? Um beijo. Espero ter ajudado. E até a próxima.